Em Chicago, o Dr. Martin Steiner e sua equipe de cientistas estão fazendo experiências com um grande colisor de partículas quando ele subitamente entra em colapso. Isso causa uma explosão mortal, resultando em devastação generalizada. Centenas e milhares de pessoas morrem instantaneamente, enquanto milhões de outras ficam feridas. Após este evento, Chicago é isolada por todos os lados e declarada uma zona proibida. No entanto, fantasmas estranhos começam a aparecer de repente aqui e ali. Rotulados como remanescentes são as projeções das pessoas que morreram na explosão. Embora pareçam ser exatamente como sua verdadeira forma, eles não podem alterar a realidade e, portanto, não representam nenhuma ameaça para as pessoas vivas. Os remanescentes duram apenas alguns segundos e suas ações são realizadas em um loop. Isso significa que um remanescente andando de bicicleta hoje estará fazendo a mesma coisa amanhã. O filme avança para 10 anos depois e somos levados para uma cidade nos arredores de Chicago. Mesmo aqui, muitas pessoas foram mortas pela explosão e seus remanescentes aparecem diariamente. Somos, então, apresentados a Verônica Calder, uma garota de 17 anos que mora com a mãe Ana. O pai dela também foi uma das vítimas daquele dia fatídico e agora aparece todas as manhãs para tomar café da manhã em sua forma remanescente. Na escola, o professor de física August Bittner está fazendo um discurso sobre os remanescentes. Verônica curiosamente pergunta por que pessoas mortas de outras linhas do tempo estão se transformando em remanescentes ultimamente. Ela dá um exemplo apontando para uma garota que está claramente vestida com um traje dos anos 80. No entanto, Bitter não tem uma resposta para isso. Durante a hora do almoço, Verônica tem seu olhar fixo em um cara chamado Kirk, que é antissocial e obcecado pelos remanescentes. Dizem que ele foi expulso da escola anterior, mas ninguém sabe o motivo. Naquela noite, enquanto Verônica está tomando banho, um remanescente desconhecido aparece do nada assustando-a. Então, algo muito assustador acontece. O misterioso remanescente escreve a palavra corra no espelho, o que é supostamente impossível, porque ele é apenas uma projeção. No dia seguinte, Verônica, assustada, se aproxima de Bittner e diz que quer conversar em particular. Ele concorda e a convida para sua casa. Ao chegar, eles se deparam com sua filha Eva, mas ela age com frieza e vai embora. Verônica, então, explica o incidente da outra noite que a deixou profundamente perturbada. No entanto, Bittner diz que é impossível porque os remanescentes não podem afetar o mundo real. Ele raciocina que ela deve ter sofrido uma concussão devido à queda, o que a está fazendo ver coisas. Mais tarde, Verônica decide buscar a ajuda de Kirk, pois ele sabe muito sobre as entidades. Ela o segue até uma caverna onde centenas de restos de peixes estão nadando. Kirk revela que durante a estação chuvosa, esse túnel geralmente fica inundado e abriga um grande número de vida aquática. Ele vem a este lugar todos os dias para observar os restos de peixes que parecem estar aumentando em número. Isso significa que os peixes recentemente mortos também estão se transformando nessas entidades. Uma vez fora do túnel, Verônica vai direto ao ponto e pede sua ajuda para identificar o misterioso remanescente de seu banheiro. A princípio, Kirk recusa dizendo que está ocupado, mas quando ela promete fazer suas tarefas, ele concorda. Mais tarde, na escola, enquanto eles estão discutindo maneiras de encontrar uma solução, Verônica, inadvertidamente, chama o remanescente de Brian. Quando questionada sobre como ela conhece esse nome, ela não tem resposta. Kirk então diz que para eles iniciarem a pesquisa, eles precisam tirar uma foto de Brian. Como as câmeras comuns não são capazes de fazer isso, elas precisarão de lentes espectrográficas. No entanto, o problema é que isso custa milhões. Felizmente, Verônica tem um amigo que pode configurar uma lente espectrográfica improvisada usando ferramentas normais. A dupla, então, instala a câmera no banheiro e espera a chegada de Brian. Depois de um tempo, ele aparece e a lente parece estar afetando-o. Ele, então, ataca Verônica, mas ao mesmo tempo, a lente se quebra, fazendo com que ele desapareça. Embora tenha sido um encontro tenso, Kirk conseguiu tirar uma foto dele. Ele, então, faz algumas pesquisas e descobre sobre o passado horrível de Brian. No dia seguinte, na escola, Kirk revela a Verônica que Brian era um serial killer que sequestrou e assassinou uma garota local chamada Mary. Para encontrar mais informações, eles visitam a mãe de Mary. Ela diz que Brian perseguiu sua filha por semanas e, eventualmente, a convenceu a sair com ele. Essa foi a última vez que alguém a viu viva. Ela foi encontrada morta naquela noite, enquanto Brian cometeu o impensável no dia seguinte. Na próxima cena, vemos Verônica e Kirk pesquisando na biblioteca da escola. Depois de reunir todas as pistas, eles descobrem que Mary foi morta em seu aniversário. Era 29 de fevereiro, também conhecido como Anubi Sexto. Coincidentemente, Verônica também faz aniversário no mesmo dia, o que a faz pensar se todos os eventos estão relacionados. Enquanto os dois conversam, uma figura misteriosa aparece atrás deles. Então, as luzes começam a piscar e Verônica deixa cair seu livro. Ao pegá-lo, ela encontra a palavra corra escrita diversas vezes. No dia seguinte, Kirk é chamado à secretaria da escola, onde o diretor pergunta por que ele visitou a mãe de Mary. Ele diz que foi para uma tarefa, mas o diretor não acredita. Em outro lugar, vemos Verônica em um jogo de basquete. Ela tenta entrar em contato com Kirk desesperadamente, mas ele não responde. Simultaneamente, vemos o diretor subindo as escadas, depois de receber uma mensagem de alguém. Na quadra de basquete, Verônica começa a ver o misterioso Brian em vários locais. A certa altura, ele fica do outro lado da quadra. Então, Verônica se levanta e tenta alcançá-lo. Ela nem percebe que está interferindo no jogo. Quando ela finalmente se recupera, algo chocante acontece. O diretor cai repentinamente do telhado, deixando todos aterrorizados. Mais tarde, Kirk visita Verônica na casa dela e explica que contou ao diretor toda a sua teoria. Ele suspeita que o pobre homem foi morto por causa disso. No entanto, Verônica acredita que foi apenas um acidente. Enquanto os dois continuam conversando, Kirk revela que começou a pesquisar os remanescentes porque nunca poderia se despedir de seu pai. Ele faleceu repentinamente devido à explosão e seu remanescente nunca apareceu. Então, Kirk espera poder aprender mais sobre o fenômeno e entrar em contato com seu pai algum dia. Naquela noite, Verônica tem um pesadelo perturbador onde ela vê Brian tentando agarrá-la. Ela também experimenta cair em um lago gelado, onde duas mulheres fantasmas nadam casualmente. Ao acordar, Ana entra em seu quarto e menciona que viajará para outra cidade para uma entrevista de emprego. Ela só poderá retornar em três dias. Isso deixa Verônica triste, pois sua mãe vai perder seu aniversário. Mais tarde, enquanto o pai remanescente está sentado em sua posição habitual de café da manhã, Kirk percebe algo estranho. Ele vê que o homem está segurando um jornal que foi publicado três anos após a explosão. A manchete principal é sobre o desaparecimento e assassinato de duas meninas chamadas Emma e Claire. Kirk anota rapidamente os detalhes e começa a pesquisar sobre o incidente. Ele logo descobre que elas também faziam aniversário no dia 29 de fevereiro e foram mortas nesse mesmo dia. Na cena seguinte, a dupla conhece um conhecido que revela que Brian e Claire estavam em um relacionamento. Na verdade, Claire morreu no mesmo laboratório de origem da explosão. Sua morte foi tão horrível que muitos turistas vão ao laboratório para testemunhar a recriação da morte por seu remanescente. Ao ouvir isso, Verônica e Kirk ficam perplexos e se perguntam o que Claire e Brian estavam fazendo no laboratório. Para encontrar mais informações, eles decidem partir para Chicago. Naquela noite, eles chegam à cidade desolada que foi completamente invadida pelos remanescentes. Aqui, as entidades duram horas e sua população é enorme. Talvez isso se deva ao fato de Chicago ser o marco zero e o que quer que esteja trazendo os remanescentes tem mais influência aqui. Ignorando isso, a dupla segue para o laboratório, onde várias pessoas estão testemunhando o remanescente de Claire em ação. A mulher parece estar assustada e sobe uma escada, possivelmente para escapar. No entanto, ela é capturada e estrangulada impiedosamente. Só então, Kirk percebe o Dr. Martin Steiner no meio da multidão e chama seu nome. Ele, que parece viver anonimamente, tenta fugir do local, mas os dois eventualmente o alcançam. Eles o interrogam para obter respostas e ele, relutantemente, decide falar. Martin os leva para seu laboratório principal e explica que quando ocorre uma explosão, o eco de uma pessoa morta é deixado para trás. Ele dá um exemplo ao mostrar a sombra das pessoas falecidas deixadas pelas vítimas de Hiroshima e Nagasaki. Dr. Martin explica que esses ecos são uma porta que conecta as pessoas vivas com os mortos. Sua equipe usou essa teoria e tratou inúmeras pessoas que estavam à beira da morte. No entanto, seu principal objetivo era ressuscitar uma pessoa totalmente morta. Para isso, eles precisavam de uma pessoa viva com a data de nascimento exata da pessoa que queriam reanimar. O processo foi chamado de transfusão espectral. No entanto, o experimento não teve sucesso e resultou na explosão catastrófica que ceifou muitas vidas. Dr. Martin então revela que Brian foi um de seus assistentes que trabalhou com ele no projeto. No entanto, quando Claire foi morta, ele mudou. O médico teoriza que Brian matou as outras vítimas na mesma data de aniversário para que ele pudesse ressuscitar Claire por meio de transfusão espectral. Enquanto isso, Kirk rouba uma fotografia do laboratório para pesquisá-la mais tarde. Dr. Martin então confirma que tudo o que o governo está dizendo a eles não é verdade. Os remanescentes podem de fato alterar o presente e são uma ameaça para os vivos. Ao ouvir tudo isso, Verônica se pergunta se Brian está tentando matá-la, já que ela também faz aniversário no mesmo dia, 29 de fevereiro. Ela tenta pedir mais informações, mas o médico, cheio de culpa, comete abruptamente o impensável. Na cena seguinte, a dupla retorna à escola para investigar mais, mas assim que chegam, alguns funcionários prendem Kirk. Eles encontraram uma arma em seu armário. Desesperada por ajuda, Verônica aborda Bittner e explica toda a situação. Felizmente, desta vez, ele acredita nela, pois já conversou com a mãe de Mary. Ele então revela que Brian foi expulso de sua escola anterior porque descobriram uma arma em seu armário, assim como hoje. Isso faz com que Verônica suspeite dele, então ela decide ignorá-lo de agora em diante. Mas o problema ainda não foi resolvido. Como 29 de fevereiro é amanhã, Verônica presume que Brian vai matá-la. Felizmente, Bittner tem uma solução. Ele se oferece para projetar um cômodo especial na casa dela, onde ela possa ficar segura. Esta sala será fechada com forro de chumbo, o que aparentemente mantém os remanescentes do lado de fora. Verônica sabe que não tem outras opções, então concorda imediatamente. Enquanto isso, Anna chega ao local de trabalho, mas descobre que ninguém ligou para ela. Alguém realmente pregou uma peça suja nela. Naquela noite, Kirk faz uma visita a Verônica e tenta falar com ela, mas ela age com frieza. Frustrado, ele então revela que carregava a arma em sua escola anterior para se proteger e não para prejudicar outras pessoas. No entanto, ele não tem ideia de quem colocou a arma em seu armário ontem. Mesmo assim, Verônica não quer conversar, então pede para ele sair. Em seguida, Verônica e Bittner trabalham por horas e finalmente projetam a sala especial. Verônica é convidada a passar a noite lá até que o perigo passe. Enquanto isso, Kirk pesquisa a foto que tirou do laboratório e faz uma descoberta surpreendente. Acontece que Bittner também era um dos cientistas da equipe do Dr. Martin. Isso faz Kirk perceber que o homem está tramando algo maligno. Ele tenta desesperadamente entrar em contato com Verônica, mas falha porque não há rede na sala. Sem opções, ele corre para salvá-la. Assim que Kirk chega na casa, ele percebe a filha de Bittner, Eva, que é na verdade uma remanescente. Isso revela que ela não é uma humana de verdade. Em seguida, o filme entra em flashback, onde todos os mistérios são revelados. Durante aquele dia infeliz, Eva também estava no laboratório e Bittner fez o possível para salvá-la, mas não conseguiu. Devido ao falecimento dela, ele se culpou todos os dias e foi então que teve a ideia de reanimá-la usando transfusão espectral. Para isso, ele sequestrou várias garotas, incluindo Claire, mas todos os seus experimentos falharam. Quando Brian soube disso, ele tentou avisar Mary, mas acabou morrendo nas mãos de Bittner também. Depois disso, o malvado professor mudou de nome e começou a trabalhar nesta escola para poder obter registros pessoais dos alunos. Quando ele finalmente descobriu que Verônica nasceu em 29 de fevereiro, ele planejou usá-la para a transfusão espectral. Acontece que Bittner foi quem colocou a arma no armário de Kirk e ligou para Anna para uma entrevista. De volta ao presente, enquanto Kirk tenta entrar em contato com a polícia, Bittner chega por trás e o derruba. Ele então enterra o pobre rapaz vivo. Depois disso, ele retorna para a sala especial onde Verônica está hospedada. Ela ainda não sabe que o cara quer matá-la. No entanto, quando ela corta o dedo, ela se lembra que teve uma visão da mesma coisa. Ela então percebe que as visões estavam tentando avisá-la, o que significa que Bittner é o assassino. Assustada, ela tenta fugir, mas o malvado a alcança. Ele está prestes a acabar com ela, mas nesse momento, o pai de Verônica aparece, o que distrai Bittner por um momento. Aproveitando a oportunidade, ela bate nele com um de seus patins e corre para fora. No entanto, ele mais uma vez a alcança e tenta estrangulá-la. Quando não há para onde ir, Verônica quebra o gelo abaixo deles, fazendo com que ambos caiam dentro da água gelada. Mas mesmo assim, o cara malvado continua a estrangulá-la. Ele está prestes a matá-la, mas nesse momento, o remanescente de Brian chega e liberta Verônica. Simultaneamente, o remanescente de Maria também aparece e arrasta Bittner para baixo, finalmente matando-o. Na sequência, Verônica chega à superfície, mas está fraca demais para se levantar. Felizmente, Kirk chega bem a tempo e a salva. É revelado que quando ele estava enterrado, à beira da morte, o remanescente de seu pai apareceu e o salvou. Felizmente, o remanescente de seu pai apareceu e o remanescente de seu pai apareceu e o remanescente de seu pai apareceu. Felizmente, o remanescente de inclusive